Boa noite pra você. Um grave acidente foi registrado na BR-381 entre Governador Valadares e Periquito, no Vale do Rio Doce. Foi entre uma carreta e uma motocicleta. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem as informações desse acidente, Miguel. Você que chegou há pouco da BR-381, conta pra gente sobre essa ocorrência. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Exatamente, esse grave acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, na BR-381, depois do distrito de Baguari. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima portava o documento e foi identificada como Antônio Marcelino da Silva, de 71 anos. Ainda de acordo com a PRF, os veículos seguiam sentido contrário. A moto chegou a ficar parcialmente embaixo do caminhão. A informação, ainda segundo a PRF, é de que o condutor da moto não teria obedecido uma sinalização, já que o trecho está em obras realizadas pelo DENIT. O trânsito ficou congestionado por, pelo menos, cerca de 5 quilômetros. Os agentes da PRF começaram os trabalhos para apurar as circunstâncias que realmente causaram este acidente. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Após todos os procedimentos, o corpo foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. O trânsito foi liberado totalmente agora há pouco, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. A gente conversa nessa edição.